Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber onde fica o CVV do Cartão Inter, é uma pergunta comum no canal. O CVV quer de extrema importância no momento de você realizar compras online, é isso mesmo. O CVV ajuda a garantir a segurança das suas transações. Eu vou colocar aqui o cartão do Banco Inter na tela. Na parte frontal do seu cartão, geralmente você vai encontrar apenas o nome do titular, você também utiliza em algumas situações. Geralmente, quando você vai utilizar o seu cartão e que pedem o nome do titular, você tem que digitar da forma que está escrito no seu cartão. E agora eu vou mostrar o verso do cartão aqui do Banco Inter. No verso do cartão você vai encontrar maiores informações. Então, você vai encontrar o número do cartão, que é essa combinação aqui de 16 dígitos, que são separados de 4 em 4 números, tá? Então, esse é o número do cartão. Logo abaixo, você vai encontrar o número da agência e da conta do seu cartão. Então, logo abaixo, você vai encontrar a data de validade. E ao lado da data de validade, pessoal, vocês irão encontrar 3 dígitos, 3 números. O Banco Inter não escreve CVV, eles colocam aqui COD, que seria a sigla para código, código de segurança, tá? Que o CVV também é chamado de código de segurança. E o CVV do cartão Inter é justamente esse código aqui, tá? Esses 3 dígitos, essa combinação. Então, você, com o número do cartão, a data de validade e o CVV, ou como muitos chamam também CVC, ou código de segurança, você consegue realizar compras online, tá? Então, precisa guardar essas informações com cuidado. Então, se você queria saber onde fica o CVV do cartão Inter, o CVV fica no verso do seu cartão. No verso do seu cartão é essa combinação aí de 3 dígitos. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Não se esquece, me ajuda também.